Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô trazendo hoje aqui, neste vídeo, uma linda bolsa que foi uma criação minha. Na verdade, eu fiz essa bolsa há muitos anos atrás e ela é um sucesso. Todas as vezes que eu uso, as pessoas gostam muito e me perguntam onde comprei, quem foi que fez. Então, eu decidi fazê-la aqui no canal pra vocês. Ela é muito fácil de fazer. Você vai precisar apenas de courino, que é esse material que faz sofá, e a linha de crochê. E você pode usar também diversas tonalidades de bolsas. Pode fazer lilás, daí você vai usar a linha lilás. Se você usar a linha vermelha, pode usar uma linha vermelha, uma linha dourada. Se usar o amarelo, você usa uma linha também combinando, rosa, vermelho. Você pode fazer bolsas coloridas. E para o vídeo de hoje, eu escolhi o branco, e eu vou usar esta linha de crochê. Que é a linha princesa, ou princesinha, pode ser a raíza, a lisa. Qualquer linha que você tiver aí, funciona. E para começar, nós vamos precisar cortar 18 quadradinhos desse. Na verdade, são retângulosinhos, né? Na medida de 9 por 7. 9 por 7. Você vai fazer exatamente 18. E para a alça, você vai fazer 12. Nós vamos começar furando com o furador, os 18 quadradinhos que cortamos no courinho, com o furador. Você vai furando aí, na beiradinha. Para a parte da frente e de trás, temos aqui já todos furadinhos. Agora, você vai pegar uma agulha de crochê, qualquer tamanho aí que dê pra introduzir no furinho. Você vai fazer o seguinte, vai subir as correntinhas, três correntinhas, dá uma laçada e prende no furinho. Agora, duas correntinhas, dá uma laçada e prende no furinho. Duas correntinhas, dá uma laçada e prende no furinho. Duas correntinhas, dá uma laçada e prende no furinho. Você vai fazer isso em todo o círculo, em todo o trabalho, em todos os furinhos que você fez. Olha, em toda essa parte aí. Quando chegar lá no final, duas correntinhas e você vai prender na terceira correntinha que você subiu. Agora, muito importante esse passo, corte a linha, esta linha ela é sintética, ela não solta, desde que você faça um acabamento com o isqueiro. Então, corte a linha bem rente e dá uma queimadinha e vire pra trás. Não vai aparecer o queimadinho. E pronto. Nós vamos fazer isso em todos eles. Para a alça, vai ser diferente. Você vai juntar os dois retangulozinhos que você cortou no courinho e você vai furar junto. E se cortamos doze peças para a alça e estamos furando dois juntos, então, teremos seis peças para a alça da bolsa. Depois de furado, você corta direitinho e vamos fazer o crochê. Eu já fiz aqui em todas elas, e agora vamos montar a frente e as costas da bolsa. A parte da bolsa, nós vamos juntar as partes de nove por sete, que fizemos dezoito. Então, será assim, três, três e três. E as costas também, três, três e três. Depois de fazermos o crochê em todas elas, nós vamos emendar. E para prendermos, vamos prender apenas na lateral. Você vai subir com uma correntinha só na lateral da bolsa. Prender do outro lado. Uma correntinha, prende do lado de cá. Uma correntinha, prende do lado de lá. Uma correntinha, prende do lado de cá. Uma correntinha, prende do lado de lá. Espero que você esteja gostando desta linda bolsa artesanal. Imagine, uma bolsa toda feita à mão. Qualquer pessoa vai gostar, sem falar que é muito valorizado. O trabalho que você mesmo faz, que você mesmo confecciona. E o gasto é mínimo. O trabalho vai ficar assim. O mesmo procedimento, você vai emendar seis. Corte também a linha e use o isqueiro novamente. Você vai ter que usar o isqueiro em toda a bolsa. Para não desfiar, aí vai ficar um trabalho muito durável. Eu já fiz aqui, olha. Seis, seis, mais seis. Tá vendo? Já temos a bolsa, a parte da frente e a parte de trás. E agora, vamos emendar aonde não emendamos. Depois de toda emendada, já está aqui a bolsa totalmente presa com o crochê. E já usei também o isqueirinho pra queimar todas as pontinhas. A decoração dessa bolsa fica a seu critério. Na minha ideia, eu usei bijuterias. Então, eu colei pedrarias nos quadradinhos. Você pode usar também chatons. E fica muito legal. Eu, aqui no caso, estou usando os chatons. Tá bom? Mas você pode usar aí o enfeite que você quiser. Pode usar florzinhas, pedrarias. E eu estou usando aquela cola universal. E colando os chatons no centro para decoração. E a alça, eu também já fiz. Já emendei as seis partes da alça. E olha como ficou legal. Para fazer o forro, eu vou usar o próprio courino. Como que eu fiz? Não tem medida. É a medida da bolsa. Você coloca a bolsa em cima e mede. Costura nas laterais e cole um zíper. Na parte de cima. Eu já fiz, já costurei o próprio courino. Já colei um zíper. Se você não quiser fazer com courino fundo, você pode usar também tecido, tá? Mas eu achei que o courino, ele deixa a bolsa mais durinha e assim mais resistente. Já colei, costurei. E agora, eu vou introduzir o forro dentro da bolsa. E para firmar, tá vendo essas beiradinhas do crochê? É só você passar ou uma costura, ou você dar uns pontinhos nessas partes de cima, olha. Assim. Daí, ela vai ficar presa e bem segura. E a bolsa está praticamente pronta. Está faltando apenas colarmos as alças. E a alça, você vai fazer o mesmo procedimento usando a agulha e a linha de crochê. E olha que linda que ficou essa bolsa. Eu quis muito compartilhar com vocês, porque a minha faz um sucesso. E se você quiser pra vender, faz mesmo. Porque dá um dinheirinho. Você pode ir, inclusive, uma sugestão que eu dou, é nessas lojas que faz sofá. E lá, você pede retalhos de courinho pra você reciclar. Dá pra você fazer muitas bolsas. Elas ficam super elegantes. Você não vai gastar quase nada. E vai ganhar um dinheirinho extra. Eu espero que você tenha gostado dessa bolsa. Se você gostou, comenta aqui pra mim. Diz o que você achou. Dá o seu like para a bolsa. Compartilhe esse vídeo. Ative as notificações pra você ficar a par de tudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.